A enxaqueca ou o dor de cabeça são queixas muito comuns entre as pessoas. Eu, por exemplo, de vez em quando tenho as minhas. E a gente trouxe algumas dúvidas para esclarecer com o especialista. O doutor Antônio Stefano Nassim Bem é neurologista e recebe um simples assim. Doutor, muito obrigada por atender a gente. Como eu disse, dor de cabeça e até mesmo enxaqueca tem sido cada vez mais queixas recorrentes. Com certeza. Obrigado a vocês pela oportunidade e de estar aqui com vocês é um prazer. Com certeza, enxaqueca é uma famosa dor de cabeça. É uma das questões mais comuns hoje no consultório da neurologia. E essas dores que as pessoas relatam, como é que a gente identifica uma dor de cabeça como algo preocupante a ponto de me levar para o médio? A enxaqueca, no geral, não tem nenhum exame específico que nós fazemos para diagnosticar a enxaqueca. Nós sabemos que a enxaqueca é pelos sintomas que o paciente relata para nós. Que são mais? Geralmente, uma enxaqueca é recorrente, uma, duas vezes na semana ou até mais. Geralmente, ou de um lado hemicraniano, nós chamamos de um lado direito ou do lado esquerdo do cérebro. Ou a cabeça inteira, que pulsa, lateja, forte. Às vezes associado com algum tipo de alimento ou algum outro fator desencadeante, por exemplo, insônia. Essas são as principais sintomas da enxaqueca. O que é que difere uma dor de cabeça comum de uma enxaqueca? A dor de cabeça comum, a enxaqueca, como você falou, é primária, nós chamamos. Certo? Não está associado com nenhuma outra patologia. A dor de cabeça comum pode ser, às vezes, por uma gripe, um resfriado, às vezes, uma ciruzite. Ajuda a ter essa dor. Ajuda a ter uma dor de cabeça comum. Agora, a intensidade dessa dor determina se ela é, de fato, uma enxaqueca ou não? Sim, a enxaqueca geralmente tem uma intensidade forte. Às vezes, até o paciente se preocupa muito com essa dor de cabeça. Acha que pode ser um tumor ou um famoso aneurisma, mas não. Pelos sintomas, nós sabemos que é uma enxaqueca. Ou, às vezes, ele pode achar que é por conta da pressão arterial que tem a subir e logo assim. Também pode ser, doutor? Pode ser, pode ser. E essas queixas são mais comuns entre os homens ou as mulheres? Mulheres. Geralmente, mulher em idade fértil. Quando tem o período menstrual. Costuma ter mais dor. Quando tem a variação hormonal, exatamente. E aí, essas dores são tratadas de que maneira? Então, a enxaqueca, nós chamamos de migrânia. Nós temos dois tipos de tratamento para fazer. Geralmente, a enxaqueca é de vez em quando, esporadicamente, menor que uma vez por semana. É medicação na hora da dor. Quando a dor de cabeça está vindo mais que uma vez por semana, mais que uma, duas vezes por semana. Nós temos determinadas medicações que nós chamamos de profilático. Então, seria uma medicação de uso diário para evitar que tenha dor. Hoje, ainda tem uns tratamentos mais modernos, que está lançando no Brasil atualmente, agora. Que são algumas injeções subcutâneas, uma vez, mensal. Para prevenir a enxaqueca. Só que esse tratamento ainda... Está em teste. Não está em teste, mas tem um alto custo. Ah, muito caro ainda. Muito caro, então não está disponível para a população, em geral, pelo custo. Nesses casos, esse tipo de tratamento já pode se indicar para aquelas pessoas que ficam prostradas mesmo com dor de cabeça. É, geralmente, esse tratamento nós indicamos para uma enxaqueca crônica, tá? Que já tem todos os tratamentos e não se adaptou. O Dr. Estefano falou sobre alguns alimentos que podem desencadear. E, recentemente, a gente teve no Simples Assim algumas perguntas de telespectadores que relatam que, após comer determinados alimentos, tem dor de cabeça. Por exemplo, café e chocolate. Isso é verdade? É verdade. A enxaqueca tem alguns fatores desencadeantes. Período menstrual em mulher. Não dormir bem à noite. Uma pouca quantidade de sono. Estresse, cansaço e alimentos. Alimentos, o que nós, geralmente, orientamos? Derivar do leite, principalmente queijo, queijo mais forte, mais amarelo. Aqueles mais gordurosos. Exatamente, tipo gorgonzola, queijo prato, às vezes queijo branco e cota menos, tá? Embutir salão, mortadela, tá? Evitar isso também. Também, molho de tomate. Mas eu sempre oriento isso, é muito de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. Porque, às vezes, para um não dá e para o outro não dá. Exatamente. O café, muitas pessoas relatam que o café dá dor de cabeça. Enquanto que eu conheço pessoas que dizem que, se não tomar café de manhã, tem dor de cabeça. Exatamente. E aí, como é que avalia isso? Por isso que eu falo, a questão alimentar para enxaqueca é muito pessoal. Muito particular. Muito particular, exatamente. E quando uma pessoa vai fazer um tratamento, doutor Stefano, tudo isso tem que ser levado em conta, tudo isso tem que ser observado. Com certeza. Não dá para dizer que trata de um dia para o outro. Não traz de um dia para o outro. E eu geralmente oriento a questão alimentar. Mas eu falo assim, não é que para evitar certos alimentos, certo? Mas é para observar o que pode estar relacionado. E assim, é claro, né? Estando relacionado, tentar evitar o medo do possível. A atividade física ajuda a combater dor de cabeça? Contribui para não termos dor de cabeça? Ou algum tipo de enxaqueca, por exemplo? Não, a enxaqueca, em alguns pacientes, contribui para evitar não, mas em alguns pacientes ela dá a enxaqueca. Provoca? Provoca a enxaqueca, exatamente. E vai ter gente que não gosta de atividade física. Já vai dar desculpa. Com certeza. A enxaqueca pode acontecer, pode dar em crianças também, doutor Stefano? Também pode, pode. A partir de 7, 8 anos, a criança pode ter sim. Eu tenho filhos e muitas vezes, quando uns meninos que se queixavam, eu ficava imaginando se era algo que comeu, ou porque não dormiu, computador em excesso, ou até mesmo algum problema de visão. O que em cada uma dessas coisas que eu falei pode ter a ver com a dor de cabeça, doutor? Visão, geralmente, tem esse, vamos falar assim, essa questão, né? É uma criança popular de que visão curta dá dor de cabeça. O problema visual que mais dá dor de cabeça seria o astigmatismo, tá? Permiopia, hipermetropia, geralmente não está associado com dor de cabeça, tá? E como nós sabemos que a enxaqueca, né, é exatamente pelo que eu falei no começo da entrevista, pelo tipo de sintomas, pelo tipo de dor de cabeça que ele vai ter. Exatamente. A exposição, aquelas luzes de computador, de tábio, de celular, podem fazer mal? Pode, lugares muito iluminados, né, luz muito próspera, uma exposição muito prolongada, pode estar relacionado, sim, com um fator desencadeante. E tudo isso a gente tem observado, Zoró? Com certeza. E na dúvida, procurar um especialista. Procurar um especialista. A gente gosta de se automedicar. Aqueles analgésicos que a gente tem muito à mão, né? Todos, assim, em bandejinhas muito expostas em farmácias e drogarias, por exemplo, e a gente vai sempre abrindo mão disso. Até que ponto eu posso tomar isso sem estar orientada, sem estar com uma receita, ou até que ponto isso pode ser prejudicial? Eu acho que, principalmente, é você, se for, claro, esporadicamente, ou não, o gésico ou outro não vai te atrapalhar. Não vai fazer mal nenhum, a não ser que tenha alguma alergia, algum problema medicamentoso, né? Porém, se está com uma dor de cabeça muito frequente, uma dor de cabeça diferente do que você costuma ter, tá? Aí, sim, eu acho que tem que procurar um especialista, tá? Até porque o uso muito constante de analgésicos, tá? Isso pode piorar a tua enxaqueca, tá? Então, aí, o que seria que nós temos que fazer o tratamento profilático para evitar que tenha dor de cabeça e não só tomar o analgésico na hora da dor de cabeça? E o que funcionou para a minha vizinha? Não vai funcionar para mim? Ou talvez funcione, mas não é certeza. Doutor, muito obrigada pelas explicações e pelas orientações. Obrigado a vocês.